E hoje é dia do pediatra. Essa data foi escolhida por ser o dia da fundação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ocorreu em 1910. Um profissional de grande importância, é claro, responsável por tratar bebês e crianças. E a gente vai entender um pouco mais da importância desse profissional no crescimento saudável de uma pessoa com o pediatra do Hospital Materno e Infantil em Goiânia, o doutor Ronaldo Moura, que está aqui com a gente online. Doutor Ronaldo, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Bom dia, bom dia a todos, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Doutor Ronaldo, vamos começar falando até que idade que o pediatra atende uma pessoa, né? A gente sabe ali, né, que são bebês e crianças. Mas as crianças, até qual idade são atendidas pelo pediatra? A rigor, né, até os 18 anos de idade, o pediatra está habilitado a acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma pessoa. Nós sabemos que existem as subespecialidades que cuidam da adolescência, mas estão reunidas no grande grupo cuidado pelo pediatra. Tá certo, doutor. Bom dia para o senhor. Deve ser feito, então, um acompanhamento de quanto e em quanto tempo os pais devem levar os filhos no pediatra? Olha, muito interessante essa pergunta. No primeiro ano de vida, as visitas são mais frequentes, né? Até os seis meses a visita no pediatra é mensal, depois dos seis meses a cada dois meses. Isso para crianças que não têm nenhuma comorbidade ou nenhuma condição de saúde que necessite um acompanhamento mais próximo. Depois do primeiro ano de vida, se foi tudo bem, a cada seis meses, no segundo ano. Depois, no terceiro ano, as visitas são anuais e a partir dos cinco anos, a cada três anos, a visita deve acontecer no pediatra. Certo. Doutor Ronaldo, cuidar de crianças é algo bem particular, né? Porque tem ali todas as diferenças, é claro, né? As pessoas quando estão começando a vida. De onde nasceu aí a sua escolha particular de trabalhar com as crianças, de se tornar um pediatra? Então, eu sempre gostei da medicina como um todo, né? Gostei de ver o paciente como um todo. E o pediatra, ele tem esse papel de ser o médico da família. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala no tratado, né? De pediatria, que o pediatra, ele é, na verdade, o médico a quem a família se referencia para quase tudo. Então, por ser uma especialidade mais generalista, uma especialidade que entra em questões sociais, emocionais, eu me interessei muito pela área e aí decidi embarcar nessa aventura de ser pediatra. Tá certo, doutor. Vou aproveitar, então, nesse momento para dar os parabéns para o senhor pelo seu dia, por ter escolhido essa profissão, que eu sei que não é fácil e que é muito bonita, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente quais são os principais problemas aí, os problemas de saúde mais comuns, principalmente no primeiro ano de vida das crianças. Como nessa idade o sistema imunológico, até os 4 anos, ele está em processo de formação, é muito comum no primeiro ano de vida e nos primeiros 4 anos que a criança tenha várias infecções, principalmente do sistema respiratório ou do sistema digestivo, da pele, que a gente chama das chamadas viroses. Nós sabemos que existem mais de 200 tipos de vírus, né? Agora, nós estamos falando muito de um desses vírus, que é o coronavírus, que já circulava na comunidade pediátrica há muitos anos. Então, é muito comum que as crianças tenham essas infecções agudas e isso pode trazer preocupação para os pais. Então, é muito importante que o crescimento e desenvolvimento delas esteja sendo acompanhado para que a relação de confiança que há entre a família e o médico, dê segurança para a família para suportar esses 4 primeiros anos de vida, que vão ser períodos de teste do sistema imunológico, em que adoecer vai fazer bem para o desenvolvimento da criança. Certo. Doutor, quais são as principais orientações que o pediatra faz ali à família no momento dessas consultas, principalmente ali quando ainda bebê, né, em relação à alimentação, vacinas? As famílias, elas têm que ficar muito atentas? Não adianta, né, só levar ao pediatra, elas têm que ouvir com atenção e seguir com atenção essas orientações. Quais são as principais? Olha, são muitas, né? Na verdade, nós estamos construindo um futuro, né? Tem até um slogan da sociedade brasileira que é eu, pediatra, construindo o futuro do Brasil. Então, nós estamos construindo uma comunidade mais saudável a partir da alimentação mais saudável, nós estamos construindo uma saúde pública de qualidade quando a gente fala de doenças que podem ser prevenidas com vacinas, nós estamos construindo uma sociedade mais saudável emocionalmente a partir do momento em que eu empodero os pais e as mães ou os genitores, as pessoas que cuidam da criança a dar todo o suporte emocional que ela necessita, além de falar de coisas comuns como segurança doméstica, prevenção de acidentes domésticos. Então, são muitas coisas. A consulta tem que ser um momento de liberdade da família para tirar as dúvidas e também de receptividade para ouvir as orientações do pediátrico. Tem que haver essa troca, né, doutor? Muitas pessoas visitam o médico e parece que ficam com medo ali do profissional e acabam não compreendendo as informações como deveriam. Na resposta anterior, o senhor mencionou que as doenças ali nos primeiros anos de vida podem ser benéficas para o desenvolvimento das crianças. Queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre como identificar esse limite entre a atenção e o excesso de zelo pelos pais que procuram os consultórios aí no dia a dia. A gente sabe que muitos acabam se desesperando, né, com uma simples gripe, muitas vezes. Como identificar? Toda infecção aguda que é benigna, ela não compromete o estado geral da criança, né? Então, há muitos anos atrás, o governo federal criou uma estratégia para enfrentamento das doenças graves na infância, que é a estratégia IDP. E dentro dessa estratégia, pensou-se em sinais de alerta para que os pais ou os médicos da atenção básica dessem mais atenção para essas doenças que são comuns. Então, basicamente, toda condição que comprometa a alimentação da criança comprometa o estado geral. Então, é muito comum que as crianças que têm virose respiratória ou intestinal estejam brincando, correndo, quando passa aquele momento agudo da febre. Se ela está assim, está tudo bem. Mas se ela fica o tempo todo abatida, decaída, não se alimenta, ou quando se alimenta, coloca tudo para fora, né, vomita tudo que come, isso é um sinal de que alguma coisa mais séria pode estar acontecendo. Tudo que compromete muito mais o estado geral. Meu filho não está normal, ele não é assim, é algo que deve e merece ser investigado pelo pediatra. Certo. Doutor, eu falo um pouquinho mais sobre a febre, né, que eu acho que é algo que assusta aí os pais, principalmente os pais de primeira viagem, né. A febre é realmente um sinal de alerta, o senhor disse aí, né, que tem que ficar atento para como essa criança está reagindo, né, porque o corpo está dando um sinal ali de que algo não está bem. Até que ponto a família pode controlar essa febre ali? O que a família tem que observar para levar a um atendimento médico se for preciso, né, em que ponto que essa família precisa levar a criança à emergência, por exemplo? A gente está diante de um momento em que nós estamos falando muito do sistema imunológico por causa das vacinas, né. Então, quando nós nos vacinamos, acontece uma resposta do corpo, que é a febre, né, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes. Mas quando essa febre, ela vem isolada, sem comprometer o estado geral, eu continuo me alimentando, eu continuo exercendo as minhas atividades da vida diária, eu não tenho que me preocupar. Então, a febre por si só, ela não deve preocupar os pais. Mas é claro que nós, pediatras, sabemos que uma coisa é a gente falar, outra coisa é o pai, no momento, ou a mãe, no momento que está vivendo ali, manter a calma. Mas basicamente é isso. A febre é um sinal de uma resposta do corpo. Essa resposta pode ser benigna ou ela pode ser muito acima do esperado. E isso pode comprometer o estado geral. Quando isso acontece, é necessário que haja a preocupação dos pais, primeiramente, para que seja direcionado para um atendimento especializado. Tá certo. Queria falar mais um pouco sobre a importância das vacinas para o crescimento saudável das crianças. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas estão ali com o movimento, né, antivacina, e muitas vezes podem até, inclusive, deixar de vacinar os próprios filhos por causa disso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa importância, fizesse esse alerta para os pais que estão nos assistindo. Todo o nosso esforço, né, de estudar, de buscar o conhecimento em saúde pública, é em evitar, no caso das vacinas, evitar doenças que podem levar a óbito, né? Então, a ciência avança nesse sentido. Nós estamos diante de uma pandemia e estamos vendo isso bem de perto. Mas, na década de 70, 80, aconteceu no Brasil uma epidemia de meningite. E, na época, a população atingida eram crianças, né? Então, muitos dos nossos pais, os nossos avós, passaram por essa epidemia de meningite. E um dos agentes que são contemplados pelo Programa Nacional de Imunização é o meningococo, que matava lá na década de 80. Então, os outros todos, a poliomielite, que também já foi uma epidemia na América Latina e hoje tem a disposição dos brasileiros, né, a vacina gratuita, são doenças que podem ser evitadas e trata-se de um ato de amor para o seu filho e para a comunidade que está em volta, para as pessoas que estão em volta. Então, a vacinação, ela é de extrema importância, tanto individual quanto coletiva e não há interesse escuso de nenhuma organização, de nenhum grupo de médicos que ganha algo com isso. Na verdade, todos nós ganhamos. O meu filho ganha, o seu ganha e eu e você ganhamos. Então, é muito importante. E, no momento da consulta com o pediatra, esse vai ser um tópico abordado com os pais. É importantíssimo, né? Como o senhor disse, é um ato de amor mesmo. Doutor Ronaldo, uma outra questão que a gente gostaria que o senhor fizesse alerta, se preciso for também, em relação a essa pandemia, tem muitos pais, famílias que deixaram de levar as crianças ao pediatra para esse acompanhamento normal, principalmente até um ano, como o senhor disse, que é mais frequente. Essas pessoas, elas estão agindo corretamente, às vezes por medo do coronavírus, por medo da contaminação, ou não, elas têm com segurança, ou seja, com máscara e tudo mais. Tem que fazer esse acompanhamento, não pode deixar de levar essas crianças ao pediatra? Olha, esse acompanhamento periódico, ele é muito importante porque nós estamos diante de uma janela de oportunidade de intervenção ao desenvolvimento saudável. Foi feito um estudo na Alemanha que avaliou a taxa de transmissão do vírus entre crianças que frequentavam consultas ambulatoriais, que é isso que a gente está falando, e até mesmo creches. E notou-se que a transmissão entre as crianças ou dos adultos, dos médicos que atendiam para as crianças, não foi significativa. Então, o risco existe, mas é pequeno. Além disso, a pandemia nos deu a possibilidade de nos reinventar no sentido do atendimento. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina legalizou o atendimento online. Então, algumas orientações, é claro que nada substitui o exame clínico, podem ser feitas à distância pelo atendimento online. Existem plataformas seguras e inventadas para isso, que podem nos auxiliar. Além disso, muitos colegas têm feito consultas domiciliares. Então, existem várias opções para que você não deixe de acompanhar o desenvolvimento do seu filho, porque, se Deus quiser, a pandemia vai passar e o desenvolvimento vai continuar sendo acompanhado depois disso tudo. É isso aí, alerta importante, né, doutora? Até porque a pandemia do coronavírus não anula as outras doenças que estão por aí, né? Então, esse acompanhamento, acho que em todas as especialidades, é importante e são necessárias essas consultas. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente agora sobre aqueles exames que as crianças fazem ali, logo após o nascimento, o teste do pezinho, por exemplo. Que doenças ele pode diagnosticar? Por que é tão importante que seja feito esse exame? Esse exame é um exame que recentemente foi ampliado, né? E tem previsão de que daqui a um ano vá cobrir mais doenças, mas atualmente, pelo Sistema Único de Saúde, há o rastreio de seis doenças, basicamente doenças metabólicas, que são... que o metabolismo é tudo que engloba a aquisição de energia pelo corpo e a transformação disso em crescimento, desenvolvimento para a criança. Então, a importância dele ser feito no período da primeira semana de vida é que me dá a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce, intervir de forma precoce e evitar desfechos altamente desfavoráveis, né? Tanto para o desenvolvimento, para o crescimento social. Então, esse exame, aqui no Hospital Materno Infantil, é feito antes da alta. Para evitar trânsito de pessoas, a gente colhe esse exame em papel de filtro, encaminha para a PAI, que é o Centro Especializado do Estado de Goiás, e no retorno, no primeiro retorno da criança no ambulatório, a gente já olha o resultado. Além desse exame, temos os testes de triagem audiológico, né? Que seria o teste do orelhinho, o teste da linguinha, a triagem oftalmológica, que é o teste do olhinho e o teste do coraçãozinho. Todos esses testes, eles são para detecção de doenças graves desses sistemas, que podem ser, podem receber intervenção precoce. Ah, certo. E só para esclarecer, doutor, esses testes todos, eles têm cobertura pelo sistema público de saúde? Sim, todos. Tá ótimo, então. Doutor Ronaldo, a gente quer agradecer muito, viu, a sua participação, o esclarecimento, as dicas, orientações, e muito obrigada, e até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Tá ótimo, então, e parabéns mais uma vez, né, pelo seu dia, dia do pediatra. A gente fica feliz, viu, de poder comemorar e aproveitar essa data para fazer tantos alertas aqui para os pais que estão nos assistindo. Obrigado mesmo, até uma próxima oportunidade.